Esse aqui que é o meu novo carro em Portugal, não existe no Brasil. Na verdade eu não posso afirmar isso com certeza, mas se existe é extremamente raro. Quem acompanha o canal sabe que esse é meu novo carro aqui em Portugal e recentemente fiz um vídeo apresentando ele e também falando que vou fazer um projeto aqui. Pra quem não sabe, esse é um Honda Logo. O nome dele mesmo é Logo e ele é da marca Honda. Ele foi fabricado antes do Honda Fit, ou seja, essa belezinha aqui é como se fosse o pai do Honda Fit. E vale lembrar que aqui em Portugal o Honda Fit não se chama Honda Fit, se chama Honda Jazz. Ou seja, esse carrinho aqui foi fabricado, foi feito antes do Honda Jazz. E o Honda Jazz, ou Honda Fit como vocês quiserem chamar, foi inspirado nele. Na verdade eu não sei se eu posso dizer inspirado, mas esse aqui foi tipo a base do Honda Fit, do Honda Jazz. Como já mencionei, tem um projeto pra fazer nele aqui. Tô muito empolgado com isso, porém antes precisamos arrumar algumas coisas. Tipo, consertar mesmo, sabe? Então hoje eu vou falar pra vocês algumas coisas que eu preciso arrumar nesse carro antes de realmente começar o projeto. E também vou falar alguns acessórios e preços de acessórios pra carros aqui em Portugal que eu quero colocar nele. Mas por enquanto eu vou falar só de acessórios baratinhos, que dá pra comprar na AliExpress ou na Temu, que é outro aplicativo. E são principalmente de estética, pra colocar algumas gracinhas no carro, sabe? A maioria pra parte interna, mas tem alguns pra externa também. Mas agora vamos começar com as coisas que eu preciso arrumar nesse carro antes de realmente começar o projeto. Primeiramente temos aqui os dois limpadores de para-brisa. Esse aqui tá muito enferrujado, pessoal. Eu pensei em comprar uma peça inteira dessa aqui nova pra substituir. Porém me falaram que dá pra lixar e pintar que já vai ficar melhor. Então eu sinceramente não sei o que eu vou fazer. Além dessa peça em si estar zoada, a parte que limpa também não tá muito boa. Então quero trocar das duas pra limpar melhor quando estiver chovendo. Essa borrachinha da parte de trás também quero mudar pra limpar melhor. Então por enquanto eu tô falando coisas que eu preciso arrumar no carro. Ou seja, ainda não estou adicionando nenhum acessório. Mas eu acho bem importante isso, porque ao mesmo tempo que já vai deixar o carro mais bonito, é pra segurança, né? E pra essa questão do limpador de para-brisa, ele vai limpar melhor. Então vai ser muito bom na hora que eu estiver dirigindo na chuva. Nessa porta aqui temos duas situações. A primeira delas é essa maçaneta aqui, ó. Tudo bem, funciona, mas não é desse carro. Ela não encaixa, não entra 100%. Então queria encontrar uma maçaneta certinha pra aqui. E outra situação é o retrovisor. Nem dá pra ver direito, porque usaram uma fita preta. Mas ele tá colado com fita aqui, gente. Então essas são mais duas coisas que eu quero arrumar desse lado do carro. A pintura não tá em bom estado. Eu já falei isso pra vocês. Não tá tão ruim também, ó. O carro ele tá pretão, porém tá meio chapiscado a pintura. Sei lá como é que eu falo. Não foi feita de maneira excelente. Porém, enfim. Isso é uma coisa que não tem problema. Eu posso deixar assim. Agora, isso aqui, ó. Essa borrachinha. Tá vendo que tá toda comidinha aqui, ó. Quero mudar essa borrachinha. Não sei se tem como. Não sei se é fácil de arrumar. Mas quero mudar. Tá toda comida aqui. Toda estranha. Agora, tem uma coisa que eu já mostrei no outro vídeo também. De quando apresentei ele. Que é em relação às rodas, ó. Vocês estão vendo que aquela ali tem o simbolinho da Honda no meio da tampa. E essa aqui, não tem. E agora, aqui desse lado. Essa tem o simbolinho da Honda. Igual a lá daquele lado. E aquela ali não tem nem a tampa, pessoal. Olha isso. Tá sem a tampinha. E pra não ficar uma diferente da outra. Que eu acho que deixa muito estranho. Eu quero deixar elas padronizadas. Eu vou tentar achar a tampinha e também o adesivinho da Honda. Mas eu acho muito improvável eu conseguir achar essa tampa. Se eu não achar a tampinha. Eu vou tirar a tampa de todas. E vão ficar todas iguais. E pensei em comprar um spray grafite. Um cinza escuro. Ou se não, preto mesmo. Dou uma lixadinha na roda ali. E pinto por cima. Ah, Rafael. Mas você vai pintar a roda original do carro? Pessoal, eu não pretendo vender esse carro. E outra. Eu acho que vai ficar muito mais bonito. Lembrando. O projeto tá se iniciando com economia. Então, comprar um sprayzinho pra pintar a roda. É mais econômico do que comprar outra roda. Futuramente, eu penso em trocar as rodas do carro. Porém, aí eu vou gastar por volta dos 500 euros, mais ou menos. Não é barato. Já falei uma coisa que eu tô pensando em fazer em relação ao início do projeto, né? Que é pintar as rodinhas com spray. Vamos aqui pra parte do interior. Que tem algumas coisinhas pra arrumar também. Na verdade, isso não vai ter como mostrar pra vocês. Porém, esse vidro aqui, ó. Do passageiro. Tá fazendo muito barulho. É claro que principalmente quando tá ventando bastante. Mas eu acho que tem alguma coisinha ali fora do lugar que vai ter que ser arrumada. Outra questão muito importante em relação à porta do lado do passageiro. É que quando eu tranco essa aqui, ela não tranca a outra porta. Então, eu tenho que trancar essa. Depois eu dou a volta no carro e tranco a outra. Eu fiquei tipo, meu, por que que isso acontece? Mas enfim, mais uma coisa que eu preciso arrumar. Trocar o módulo de chave. Não sei como é que funciona. Não sei o que tem que ser trocado. Porém, eu quero essa praticidade de trancar essa porta. E já trancar a outra automaticamente. O interiorzinho dele tá bem bonitinho. Porém, esse rádio aqui não tem Bluetooth. Por agora, ele vai ficar por aqui. É ele que eu vou usar. Inclusive, eu comprei um cabo que conecta aqui no meu telefone. Mas, sinceramente, esse cabo funciona quando quer. Enfim, futuramente eu vou comprar um rádiozinho maior e mais legal pra colocar aqui. Outra coisa que eu queria fazer, que eu não sei se é possível, é trocar a iluminação da parte de trás desses simbolinhozinhos. Simbolinhozinhos foi bom, né? Mas enfim, desses símbolos, números, sei lá. Porque quando eu ligo o carro e tá de noite, que dá pra ver a iluminação, eles são meio laranja, sabe? Tipo, não sei se é essa peça da frente, não sei se é a luz de trás. Mas no painel é a mesma coisa. Eu acho que se eu trocar essa peça do painel já, por uma que é toda branca, já vai ficar melhor. Porém, eu acho que é possível trocar os LEDs que ficam por trás de tudo isso aqui. Eu sei que deve dar um trabalho do caramba, mas vai dar uma cara muito mais bonita, tudo brancão. Acho que já falei pra vocês algumas coisas que eu quero arrumar antes de começar o projeto em si, né? Antes de começar a adicionar os acessórios. Então, vou falar algumas coisinhas que eu tô pensando em colocar, que são baratinhas, que a gente encontra na AliExpress, nesses sites aí. Primeiramente, o carro é preto e eu tô pensando em fazer ali uma mistura de preto com amarelo, que eu acho que vai dar um contraste bem legal. Então, pra isso, eu tô pensando em colocar esse volante que vai aparecer aí na tela pra vocês. Eu sei que eu vou perder o airbag, vou perder a buzina, porém, é um volante muito bonitinho. E eu sei que não é original dessa marca, que é super famosa. Mas, vinte e poucos euros, gente. Muito baratinho. E eu acho que vai ficar muito legal aqui no interior. O manete de mudanças, que é das marchas, né? Do câmbio, eu tô pensando em colocar outro. Não sei se eu coloco inteiro preto ou se eu coloco amarelo. Eu vou deixar algumas opções aí na tela pra vocês. Então, vocês estão vendo? Essas coisas que eu tô mostrando são todas baratinhas que a gente encontra nesse site chineses. E, graças a Deus, a gente não é taxado quando vem pra Portugal. Então, é realmente só esse preço que eu vou pagar. Por exemplo, o volante, eu acho que tá custando vinte e poucos euros. Então, é muito baratinho. Outra coisa que eu penso em fazer, que eu não sei se é possível, é envelopar esse painel todo aqui. É possível isso, gente? Comenta aí. Se fosse possível, eu colocaria ele todo preto. Porque eu acho que ficaria muito melhor o contraste todo preto com o volante amarelo, com os detalhes em amarelo. Até porque, eu não sei se vocês percebem, mas essa cor aqui é diferente dessa, que é diferente daquela lá da frente. Então, se fosse toda preta, se ficasse uma coisa legal toda preta, aí eu acho que valeria a pena pro resto dos acessórios. Teria um destaque aqui dentro. Mas desculpa a sujeira do carro, pessoal. Tá todo sujo ali o chão, eu não tive tempo de lavar. Outro acessório que eu tô pensando em colocar no painel é esse patinho aí que eu vou deixar na tela. Eu acho que dá um senso de humor pro projeto. E é um acessório bem legalzinho. Ah, detalhe. A primeira coisa do projeto já foi colocada aqui pra dar um cheirinho dentro do carro. Porque ele tava com um cheiro muito estranho. Então, eu comprei isso aqui no mercado. Eu vou colocar aqui o vídeo, inclusive, de eu indo lá comprar e quanto eu paguei e tudo certinho. A ideia é mostrar pra vocês todo o projeto. E essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Pessoal, esse corredor aqui no Alsham tem várias coisas pra carro. Inclusive, várias opções de cheirinho. E eu vou escolher agora o que eu vou levar. Como eu pretendo comprar um cheirinho bem legal que eu vi pela internet, hoje eu vou pegar um bem baratinho só pra dar um aroma mesmo ali pro carro, sabe? Então, eu acho que eu vou nesses aqui que custam um euro e pouco. Porque eu quero economizar nisso aqui. Depois eu compro um mais legal que eu vou mostrar pra vocês em breve. Se você não gostou desse aqui da preguiça, que é bem cheirosinho, eu acho que vai ser ele mesmo. Porque eu não tô com muita paciência pra ficar cheirando todos, né? Então, a primeira coisinha aí do projeto foi um cheirinho pra tirar o odor ruim que tá ali dentro. Não sei se molhou o carro, não sei o que foi. Mas acho que isso vai ajudar por enquanto até eu realmente começar a encomendar as coisinhas pro carro. Outra coisa muito importante, eu esqueci de falar. Que eu preciso arrumar aqui no carro em relação ao som. Não em relação ao aparelho de som, que é esse aqui, que eu já falei pra vocês que futuramente talvez eu troque. Assim, em relação às caixas de som. Porque atualmente o som só tá saindo daquele lado. Desse lado, não está saindo. Eu tenho um amigo que consegue mexer nessas coisas, sabe? Como é que faz pra arrumar e já disse que a gente pode se encontrar pra arrumar. Então, é uma das coisas que eu preciso arrumar que talvez eu não gaste nada, ainda bem. Quanto menos gasto, melhor, né, pessoal? É a vida é assim. Uma outra coisa que eu reparei nesse carro, pessoal, é que a mala do porta-malas tá meio desalinhada, ó. Vocês podem ver que aqui o espaço de abertura é bem maior do que o desse lado. Eu não sei se esse carro foi batido antigamente. Pode ser que sim. Pode ser que tenham colocado uma nova tampa de porta-malas. Ou arrumaram ela pra colocar mesmo. Enfim, eu não sei e não tô nem aí. Passada desse carro já foi. O que importa pra mim agora é o futuro. Em relação ao motor também, falei pra vocês já. É um carro de 99 e tá com 140 mil quilômetros rodados. Isso pro ano do carro é muito pouco. Porém, algumas pessoas comentaram. Ah, devem ter alterado o KM. Devem ter abaixado. Pode ser que sim, pessoal. Eu não sei. E nem vocês vão saber e nem ninguém vai saber. Só o ex-dono. Só quem fez isso realmente. Porém, eu não tô nem aí. Pra mim, não importa. Não vai mudar nada na minha vida. O importante agora é que eu vou cuidar do carro. Se der algum problema de motor, eu vou arrumar. Se der algum problema de carroceria e se o carro já foi batido e tentaram arrumar de um jeito e não deu 100% certo, eu vou tentar arrumar também pra deixar o melhor jeito possível pra mim. É isso que importa. Não tô nem aí o que foi o passado do carro. Até porque esse carro entrou pra mim em uma forma de negócio. Eu não fui atrás pra comprar. Foi uma troca que eu fiz. Então, eu realmente nem olhei direito porque eu falei, meu, vou aceitar a troca. O carrinho vai ser bom pra mim. E se der problema futuramente, pode acontecer com qualquer tipo de carro. Você pode comprar um carrinho novo, zero quilômetro, ele pode dar problema. Então, acontece. É um carro 99. É óbvio que a probabilidade de dar mais problema do que um carro novo é maior. Se der problema, eu vou arrumar. Se alterar um KM ou não, não muda nada na minha vida. E o bom, pessoal, é que é um carrinho extremamente barato. O valor dele de mercado é em média de 1.500 a 2.000 euros. Então, se eu precisar de peça, é muito fácil de achar e muito barato. Eu já pesquisei até no LX, caso precise, e encontrei alguns carrinhos desse aqui. Na verdade, encontrei duas opções de carrinhos desse, que estavam batidos ou tinham quebrado, sei lá. E as pessoas estavam vendendo as peças. Então, tem essa opção e é barato. Por isso que eu pensei em fazer um projetinho nesse carro. Além de ser um carro Honda, que eu gosto muito, sou apaixonado pela Honda, é um carro extremamente barato de se cuidar. E caso eu precise de peças, é muito barato também. Então, enfim, eu queria saber se é possível também ajeitar esse porta-mala da maneira certa pra ficar 100% alinhado. Se não der certo também, tô nem aí, não incomoda nada na minha vida. Outra coisa que eu quero fazer futuramente é trocar a lanterna e os faróis. Porém, sinceramente, eu não sei se existe outra opção de farol e de lanterna pra esse carro. E isso vai ser uma coisa cara, né? Caso existam opções pra trocar, vai ser caro. Então, o que eu penso em fazer por agora? Colocar uma máscara negra, sabe, no farol e na lanterna, que vai dar uma escurecida já e acho que vai ficar bem mais bonito. Isso é uma coisa barata também. Eu posso arrumar no AliExpress, nesses sites aí chineses, que é tudo baratinho. Outra coisa que eu quero trocar é essa grade aqui, ó. Queria uma toda preta com um formatinho um pouco diferente. Eu não gosto muito assim. Eu queria que fosse realmente igual a grade mesmo, sabe? Acho que vai dar uma diferenciada já nesse carro. se ela for toda preta. Isso tudo que eu tô falando pra vocês até agora são coisas baratinhas que eu posso encontrar nesses sites e aplicativos que eu já falei pra vocês. Então, é o que eu tô pensando em fazer atualmente, tipo, pra realmente iniciar o projeto, sabe? E eu queria muito que vocês deixassem nos comentários ideias. Toda ideia é bem-vinda. E é claro que eu vou analisar a ideia das pessoas, né? Pra ver se eu gosto ou não. Mas acho que é isso, pessoal. Falei pra vocês a maioria das coisas que eu pretendo arrumar e também o início do projeto. As coisinhas baratas que eu vou poder começar a colocar no carro. Na verdade, esqueci de uma coisa. Lá na frente do carro, dá pra colocar essa fitazinha aqui que eu vou colocar na tela. É uma coisa que não serve pra nada. É realmente só pra estética. E eu acho que fica bonitinho. Dá uma diferenciada ali na frente do carro. E na Temu, que é como se fosse AliExpress, tem várias cores. Então, eu acho que eu vou escolher a amarela. Porque se eu pretendo fazer o carro preto com amarelo, eu tenho que colocar a fitazinha amarela pra dar um contraste já na frente do carro. Pode ser que tenha algumas pessoas também que vejam isso que eu quero fazer, tipo, um projeto no carro velho, e achem uma coisa totalmente desnecessária, uma coisa idiota, um gasto de dinheiro à toa. Pode ser também que quem conhece o mundo dos carros sabe por que eles falam isso, mas chamam de carro de baiano, né? Quando tem muito adereço, quando é um carro velho feito um projeto. Porém, pessoal, eu quero explicar melhor isso aqui. Pra vocês entenderem, a primeira coisa e mais importante, eu não tô fazendo esse projeto pra ganhar dinheiro, tá? Meio óbvio que não, né? Porém, é claro que eu tenho que falar isso pra vocês, porque algumas pessoas pensam que eu tô fazendo projeto só porque eu quero gravar conteúdo disso, pra ganhar dinheiro, pra ter visualização, e não é assim que funciona. Não é por isso. Eu tô fazendo esse projeto, eu quero fazer esse projeto, porque sempre foi um sonho meu e eu nunca tive oportunidade. E agora que entrou um carrinho Honda pra mim, um carrinho que dá pra fazer um projeto, eu tô empolgado e vou fazer isso. É claro que é muito bom pra mim também, porque eu trabalho aqui com as redes sociais e é um conteúdo diferente pra eu gravar. Só que é óbvio que não é por dinheiro. Eu tô fazendo esse tipo de vídeo porque é algo que eu gosto muito de assistir. Se eu fosse gravar vídeo aqui pro YouTube só por dinheiro, eu gravaria coisas polêmicas que eu sei que as pessoas gostam de assistir. Na minha visão, eu acho que as visualizações do meu canal vão cair agora com os vídeos do projeto. Porém, eu não ligo, gente, porque é algo que eu gosto, que eu amo, que eu gosto de assistir. E eu ficava vendo vários vídeos de pessoas fazendo projetos em carro e eu falei, meu, eu quero muito gravar esse vídeo algum dia. É claro que o meu canal não vai ser 100% do projeto. vão ter episódios do projeto, porém, o meu canal vai continuar sendo o que é. Eu vou continuar gravando vídeo de motos aqui em Portugal, de coisas diferentes em Portugal, de lugares diferentes que eu conheço em Portugal ou pelo mundo. Porém, o projeto vai ser um conteúdo adicional com vários episódios. E é isso aí. Tô muito empolgado, espero que vocês comentem aí novas ideias pra me inspirar também e que acompanhem todo esse projeto. Vai ser um projeto demorado porque eu quero fazer muita coisinha nesse carro e não pretendo vendê-lo. Ouviram o que eu disse? Não pretendo vendê-lo. Só que, gente, na boa, se aparecer alguém pra mim e falar assim, Rafael, eu te pago tanto nesse carro e vai ser alguma coisa que vale a pena pra mim, é claro que eu vendo. Muitas pessoas me julgam por isso também, pessoal. Nossa, você vende todos os carros e todas as motos que você tem. Você troca muito de carro e moto. Pessoal, é óbvio, eu não sou burro. Se eu vou ganhar dinheiro com aquilo, por que não vender, né? Mas, enfim, isso é assunto pra outro vídeo. Eu posso explicar também muitas coisas pra vocês que eu já fiz em relação a compra e venda de motos e carros. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aí o like e, é claro, se inscreve pra acompanhar muito conteúdo. Valeu e até o próximo. Fui! Tchau, 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 tchau.